E é isso aí, Ravaziada, o lançamento de novos episódios de One Piece dublado está mais perto do que nunca. Já é amanhã a data que teremos a nova temporada de One Piece, o arco da Ilha dos Homens Peixe, sendo lançado pela Netflix. Para você que não sabe, esse arco, por mais que eu não goste tanto assim dele, ele é um dos arcos mais esperados de One Piece. Até porque todo o arco de One Piece dublado é um tremendo espetáculo, porque a dublagem de One Piece é simplesmente mágica. Ela consegue transformar aquilo que é ruim em algo bom, apenas trocando as palavras do japonês para o português. É incrível como a dublagem de One Piece é bem feita. E amanhã já está mais do que confirmado, se você for abrir aí a tela da sua Netflix na aba de One Piece, você vai ver que os novos episódios estarão chegando amanhã, no dia 1 de julho. E bem rapaziada, esses novos episódios, como eu já bem falei aqui, vai abordar o arco da Ilha dos Homens Peixe, ou o arco da Ilha dos Tritões, como você prefere chamar. Ambos os nomes estão corretos. Esse arco, ele possui exatos 58 episódios. Ou seja, é uma quantidade muito boa de episódios para você que está aí, querendo maratonar, para você poder estar assistindo. Vai demorar bastante para você ver isso tudo do episódio. A menos também que você seja um fanático que assiste 58 episódios em dois dias. Aí eu digo que você é maluco. Mas para uma pessoa normal, assim como a maioria da humanidade, vai demorar pelo menos uma semana para ver todos os episódios. Foi uma quantidade muito boa. Eu lembro que em outros arcos, muita gente estava reclamando que a Netflix estava lançando pouquíssimos episódios. Mas 58 episódios já é uma quantidade muito legal mesmo para poder estar assistindo. E esse arco também, como eu falei, eu não acho ele um arco assim tão bom. Porém, é um arco realmente muito interessante. Porque dessa vez, vamos ver uma aventura diferente do Luffy. Esse novo arco vai abordar uma temática mais subaquática, se assim podemos dizer. É um momento onde o Luffy vai para debaixo d'água com a sua tripulação. É, vai ser um arco bem diferente mesmo. Geralmente, nós vemos o Luffy e a sua tripulação fazendo aventuras em ilhas, em locais. Enfim, mais para cima do mar, né? E dessa vez, iremos ver o Luffy debaixo d'água, correndo com vários desafios para poder enfrentar nessa nova temporada. E, bem rapaziada, um rápido resumo sobre esse arco só para vocês ficarem situados. É o seguinte. Na ilha dos Homens Peixes, Luffy e seus companheiros encontram novos aliados e inimigos. É importante lembrar isso. Não é só novos aliados, tem novos inimigos, novos desafios. Eles enfrentam o vilão Rod Jones e o seu bando. Ou seja, o vilão principal dessa nova temporada de One Piece é Rod Jones. Que planeja tomar o controle da ilha. Porém, além disso, os japonês de palha encontram a princesa Shira Roche. Que se torna uma aliada do Luffy. E junto com ela, descobrem mais sobre a história e o segredo desse fascinante mundo subaquático. Que é a Ilha dos Homens Peixes. E é muito interessante porque aqui, pontos muito importantes para o futuro de One Piece são abordados. Sério mesmo, coisas que são apresentadas aqui, estão sendo abordadas lá no episódio 1000 de One Piece. Para vocês terem noção do quão importante é esse arco. Mas como eu falei, por mais que eu não ache esse arco tão bom assim. Ele é muito importante para a história de One Piece. Porque ele aborda temas muito importantes. O arco da Ilha dos Homens Peixes não é apenas sobre batalhas épicas. Ele também aborda temas importantes como racismo, preconceito e a luta pela igualdade entre os humanos. E os Homens Peixes. A relação entre os humanos e os tritões é explorada de maneira mais profunda. Mostrando como o ódio e o medo podem ser superados através do entendimento e da cooperação. Ou seja, esse arco aqui é muito diferente dos outros. Não é apenas um arco que tem muitas batalhas épicas e muitas lutas muito da hora de assistir. Nesse arco nós vemos realmente uma reflexão. Nós vemos realmente algo mais pensativo. Nesse arco aqui não é só batalha. É algo mais reflexivo. Que bota realmente todo mundo para pensar sobre o tema da igualdade. Então esse arco é muito interessante mesmo. E agora falando um pouco sobre o próximo arco que estará sendo lançado. Provavelmente ainda esse ano. Acho que daqui um mês ou dois meses. Ele já deve estar sendo lançado. Que é o arco de Punk Hazard. Que para mim é um dos melhores arcos de One Piece. Ele estará sendo lançado muito em breve. Principalmente porque ele já está cadastrado no sistema interno da Netflix. Ele foi cadastrado junto com a área dos Homens Peixes. Então provavelmente ele vai ser lançado logo logo. Põe a sua dublagem. Já está pronta. Esse arco possui 54 episódios. Tem 4 episódios a menos que a área dos Homens Peixes. Porém é um arco muito bom mesmo. E eu recomendo que vocês fiquem atentos. Porque é a parte desse arco que nós vemos uma grande aliança sendo formada. Eu não vou dar spoiler. Mas é sério. A parte de Punk Hazard. One Piece. O nível de One Piece. Fica um completo absurdo. E algo que eu até esqueci de comentar aqui nesse vídeo. É que a partir do arco deles. Homens Peixes. Que é o arco que vai ser lançado agora. A animação de One Piece começa a melhorar consideravelmente. Principalmente porque é a parte desse arco. Onde temos o time skip de 2 anos sim. A partir do arco da Ilha dos Homens Peixes. Temos um salto temporal de 2 anos. Entre Maneford e Ilha dos Homens Peixes. Ou seja. Os personagens estão mais velhos. E acho que até por causa disso. A animação de One Piece avança bastante. Se vocês forem comparar com as temporadas anteriores. Vocês vão perceber que tem muita diferença. Mas acredito que é a parte de Punk Hazard mesmo. Que a animação de One Piece. Começa a ficar um completo absurdo.